Uma criança de 3 anos foi vítima de um choque elétrico ao tocar em um poste de iluminação pública que fica na Grota do Pau d'Arco, no Jacintinho. O caso aconteceu ontem à noite, enquanto o pequeno Arthur Miguel bricava no local. A família diz que já havia denunciado que o poste estava passando corrente elétrica, mas nenhum órgão apareceu. O repórter William Stavares conversou com a família do menino. Vamos ver. Uma criança de 3 anos levou um choque elétrico neste poste que fica localizado aqui na Grota do Pau d'Arco, no Jacintinho, na noite deste domingo. Quando o acidente ocorreu, a criança brincava no local. Muito abalado com o que aconteceu, o pai nos conta o que fez para salvar o filho. Botei meu filho para brincar aqui e quando ele foi, ele chutou a bola para perto do poste, ele só chegou em tocar no poste ali e ele ficou preso, bicho, enganchado. Aí eu tentei puxar ele, não consegui, tentei a segunda vez também, não consegui de tão forte que estava. Quando eu vi que ele já estava se envergando e ficando preto, eu não pensei duas vezes e segurei ele, agarrei e consegui tirar ele. Ele chegou a falar com a Equatorial sobre o problema, mas foi informado que este poste pertence acima. Esse choque já estava dando umas eletrocutadas de leve e tal, mas aí eu acionei a equipe e tal, uma deles vinha aqui e disse que em cerca de 24 horas ia vir para ajeitar e nada. A nossa reportagem conseguiu conversar com a mãe da criança. No momento em que o fato aconteceu, ela estava com uma filha de 11 meses nos braços. Ela não conseguiu evitar o pior. Ela nos contou como foram esses momentos de terror. Por sorte, eu cheguei na hora, bem na hora mesmo, ele estava brincando sozinho. Aí eu estava dentro de casa e veio aquela coisa, vai lá, vai ver como é que ele está. Aí quando eu cheguei, no mesmo segundo ele subiu para brincar. Quando ele tocou, só fez ele tocar que ele caiu. Eu escutei só o grito dele. Ai mãe, na mesma hora que ele gritou, ele caiu no chão e começou a se envergar. Pronto, depois disso, a sorte que foi, ele chegou mais rápido ainda e puxou ele. Que se demorasse mais um pouco, ele não estaria aqui agora não. A criança foi socorrida à UPA do Jacintinho, onde permanece até agora. Que ele falou mesmo aqui, botaram esse poste, mas quando é dia de chuva não pode ficar perto. Como é uma coisa dessa? Botar poste perto onde tem criança, principalmente aqui na grota, o que mais tem é criança. Aí vai uma criança, desce um dia de chuva, a mãe manda para alguma coisa, acaba encostando aí. Acaba acontecendo o pior, como aconteceu com o meu filho, né? E se eu não estivesse na hora e minha esposa não estivesse visto, eu não estaria nem aqui para contar a história. Estaria aí resolvendo o velório dele, né? Graças a Deus não aconteceu. Um sobrinho meu aí veio para cá, tocou e acabou sendo eletrocutado também. Sendo que não foi tão forte igual a do meu filho, né? O Yuri também nos conta quais foram as últimas informações que ele recebeu sobre o estado de saúde do filho dele. Quem está lá é minha sogra. A última notícia que eu tive dele, que ela não queria nem falar para nós não ficar preocupados, porque ele não estava reconhecendo ninguém. Mostrava a minha foto, mostrava a foto da minha esposa e nada. Nem a minha sogra estava reconhecendo. Aí disse que estava esperando fazer uns exames para poder liberar ele. Mas esses exames desde ontem e meia-noite, mas até agora nada, né? Na manhã desta quinta-feira, uma equipe da CIMA esteve na comunidade para fazer manutenção no poste que está energizado. Olha, e tem atualização desse caso. O repórter Alain Garcia está ao vivo com essas informações. Alain, a gente lembra que no ano passado teve, inclusive, um acidente parecido. Vocês que estão em casa devem estar lembrados. Foi com o menino Davi Luiz, de 10 anos de idade, que sofreu uma descarga elétrica ao tocar num poste na Praça dos Martírios, no centro de Maceió. Um caso muito triste, que o Alain vai lembrar agora para a gente. E também a gente quer saber se tem novidade do caso do Arthur Miguel. Alain. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente passou o dia acompanhando o Estado de Saúde, buscando informações junto à UPA, buscando informações junto ao Iuri, pai do Arthur Miguel, esse menino de apenas 3 anos. Levou esse choque ali na região do Jacintinho, na Grota do Pau d'Arco, onde o repórter William Stavares esteve hoje de manhã. Só que o fato aconteceu ontem à noite. Por volta do meio-dia, entramos ao vivo, na frente da UPA do Jacintinho, no Fica Alerta, para atualizar essas informações. E nesse momento, ao meio-dia, no Fica Alerta, o pai da criança disse para a gente o seguinte, que o filho permanecia em observação na UPA do Jacintinho, que a equipe médica tinha dito a ele que precisava, talvez, transferi-lo para uma outra unidade, médica, para que ele pudesse fazer exames, para saber como estavam os órgãos vitais da criança. Só que agora, no final da tarde, nós buscamos novas informações e fomos informados que Arthur Miguel recebeu alta, já está em casa e, aparentemente, está bem. Ainda bem, não teve um fim, o mesmo fim que o menino Davi, de 10 anos, acabou tendo. O menino Davi, de 10 anos, levou um choque em um poste que estava energizado, ou seja, a estrutura metálica dele, energizado, lá na Praça dos Martírios. Isso aconteceu ano passado. Hoje, essa criança, Davi, de 10 anos, está em cima de uma cama, vegetando, só consegue se alimentar através de uma sonda por causa da paralisia cerebral. Que bom que o menino Arthur Miguel, de 3 anos, teve um outro, digamos, final. Ele agora recomeça a vida depois desse grande susto. A mãe e o pai contaram que, quando viram a criança, ela estava se contorcendo, exatamente porque a energia, a descarga elétrica, faz com que o organismo, os músculos da gente se contraiam. E exatamente era isso que acontecia. O Miguel ficava ali se contorcendo, porque era exatamente a descarga elétrica que estava atingindo ele. O pai tentou tirá-lo, não conseguiu, porque também recebeu a descarga, foi arremessado. Por algum destino, conseguiu retirar o filho depois. Levou-o para a UPA e a criança recebeu a alta hoje. Nós procuramos também, acima, que é a Superintendência de Iluminação Pública de Maceió, que no Fica Alerta, a gente ainda não tinha recebido a nota. Logo depois, a gente recebeu e agora a gente também dá aqui no Cidade Alerta. Acima, que é a Superintendência, informa que mandou equipes ao local para fazer uma vistoria em todos os postes que ficam naquela região da Grota do Pau d'Arco para entender o que aconteceu e também ver se outros postes se encontram na mesma situação. E finalizou a nota informando que está à disposição da família do menino, da criança de 3 anos, o Arthur Miguel, para saber quais as necessidades, o que é que a família precisa a partir de agora. Portanto, essa é a informação do dia sobre esse caso que assustou, deixou a família do menino Arthur Miguel assustada, com medo do que pudesse acontecer daqui para frente. Mas que bom, graças a Deus, que ele está em casa, está bem, está com saúde.